Fala galera, cada jogo é um jogo novo, estamos aqui com o Skate Boy, primeira fase Eu jogo muito isso desde pequeno, mas eu sou pequeno Manobras? Mas quando era com 4 anos, eu era ruim? Caraca, esse jogo, estou abaixando aqui, está abaixo aqui por causa do que? Por causa do meu primo dormindo Esse do minhoco, esse bebezinho do minhoco, um aninho, essa criança tem um aninho, apenas um aninho Até a fase da bruxa eu não vou mais jogar, eu sou muito horrível Eu não peguei o troféu Que isso, ultrapassei Eu não peguei o troféu 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 Eu peguei o troféu Eu não peguei o troféu Quase que completo Tii 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 Troféu, troféu, troféu Estamos aqui com esse Skate Boy Eita 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 Agora 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 vai parcer a vida Eu não vou correr Eu sou aquele Kalim QuTalk vai para a vida do mundo Quase que eu tenho morto Eu nunca vou morrer nesse jogo, galera. Boboleta, é muito pequenino. Vou ganhar, vou ganhar, só vou ganhar essa e vou acabar o vídeo mesmo. Vou encerrar, vou encerrar. Só mais dois fazer mesmo. Só essa e essa. Só essa e a outra, quer dizer, e acabou. Meu obstáculo vai ficar na minha frente. E meu nome é Skate Boy. Sobrenome Boy Boy. Sobrenome Boy Boy. Troféu, 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 ganhei. Tchau, galera. Essa foi a voz. Espero que vocês tenham gostado. Não se acostumem. Valeu. Tchau. Tchau.